Superior Tribunal de Justiça entende que servidor público que tomou posse após decisão judicial não tem direito aos valores que teria recebido se tivesse começado a trabalhar no momento correto. O repórter André Giusti tem mais informações. Boa noite, André. Muito boa noite, William. A decisão foi tomada por todos os 15 ministros mais antigos do STJ e que formam a Corte Especial do Tribunal. Eles mudaram a decisão do próprio STJ, já que anteriormente os ministros de uma das turmas haviam determinado que uma indenização fosse paga a um agente penitenciário do Distrito Federal que só tomou posse por decisão da Justiça. Neste novo entendimento, o STJ considerou que só deve haver indenização se a pessoa não tomou posse no serviço público quando deveria porque foi prejudicada por algum erro ou ato ilegítimo da administração pública. Na realidade, o STJ acabou seguindo o Supremo Tribunal Federal que já havia tratado do assunto e decidido que indenização neste tipo de caso só pode ser paga em situações em que houver, por exemplo, má fé da administração em não nomear o servidor. Eu volto com você, William. Obrigado, André. Obrigado. 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 Obrigado.